O Botafogo divulgou na noite deste sábado, a lista de jogadores relacionados para o clássico com o Fluminense, que será disputado neste domingo no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem grandes novidades, o time tem a volta de Marçal na relação após cumprir suspensão diante do Goiás, e a ausência de Diego Costa por suspensão. Lucas Fernandes ficou fora, e Mateo Ponte retornou aos relacionados. Será o primeiro jogo com Lúcio Flávio como treinador interino, e Joel Carle como auxiliar. Relacionados Goleiros Lucas Perry Gatito Fernandes Igo Gabriel Laterais Di Plácido Mateo Ponte JP Galvão Marçal Hugo Zagueiros Adrielson Vitor Cuesta Felipe Sampaio Bastos Volantes Marlon Freitas Titia Gabriel Pires Danilo Barbosa Meia Eduardo Pontas Vitor Sá Luiz Henrique Júnior Santos Matias Segovia Carlos Alberto Centroavantes Tiquinho Soares Janderson Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. Viver no canal, e aí, 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 e aí?